Hoje, vamos fazer um fígado acebolado com brócolis e tomate. Hum, que maravilha! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para a nossa receita, vamos precisar de 500 gramas de fígado. Vou cortá-los assim, em tamanhos irregulares. Esses nervinhos assim, eu também gosto de tirar. Em uma panela, vou colocar um fio de óleo e colocar dois dentes de alho amassados já com sal. Vou deixar dar uma leve dourada. E já vou colocar o fígado. Eu já quero aqui agradecer a audiência de cada um de vocês. E já deixem aqui nos comentários de onde você está nos acompanhando, que eu quero mandar um abraço especial para você. Enquanto ele vai fritando, vou ir cortando aqui os brócolis, que já deixei dar uma pré-cozida. E aqui, vou cortá-los e certificar que estão todos limpinhos. Sempre vai ter algum pedacinho sujo ou até mesmo pode ter algum bichinho. Por isso, é muito importante olhar bem direitinho. Agora, vou reservar. Vou adicionar agora, uma colherzinha de sobremesa de chimichurri. Uma pitadinha de tempero baiano. E uma pitadinha de pimenta do reino. E vou misturar. Agora, vou acrescentar uma cebola pequena, cortada em meia lua. E uma cebola roxa pequena, também cortada em meia lua. E hoje, eu quero mandar um super beijo para Aldemira Fagundes, que nos acompanha da cidade de Caxias do Sul. Para Odete Flores, de Chapecó, em Santa Catarina. Elas que estão sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos. Façam vocês também como elas. Sigam nossa página. Participem com a gente. E aqui, vou ajustar o sal. E você ajusta aí o seu, ao seu gosto. Esse é um prato bem simples de fazer. E se você gosta de comida simples, porém saborosa, já deixa aqui nos comentários. Eu gosto de comida simples e saborosa. Vou adicionar agora, um quarto de pimentão amarelo. E vou deixar dar uma leve desidratada. Vou colocar um tomate, também cortado em meia lua. E deixar também dar uma desidratada. E se você está gostando desse vídeo, compartilhe, para que ele possa chegar em mais pessoas. E olha isso gente, já está dando água na boca. Vou colocar agora, cebolinha verde a gosto. E salsinha também a gosto. Vou colocar agora, o brócolis. E dar uma mexida, para pegar o tempero. E já está pronto, o nosso fígado acebolado com brócolis. Agora, é só servir e se deliciar. Olha isso gente, que maravilha. E essa, foi nossa receita de hoje. Feita com muito amor para vocês. Que Deus abençoe vocês. Abençoe a família de vocês. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.